E aí, preparados para a gravação de hoje? Não, não estou. E aí, preparados para a gravação. E aí, preparados para a gravação. Música Depois de três horas de gravação... E aí, como estão se sentindo? Muito calor, cansado, com sono. E aí, preparados para a gravação. 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 E aí, preparados para a gravação.